A Globo, nós estamos de volta, a Fonte Nova na Bahia, Espanha e Holanda, abertura do grupo B da Copa do Mundo, que ainda vai ter hoje o Chile enfrentando a Austrália. O Chile traz, talvez, o melhor time da história chilena, né? Eu tô aqui com o Júnior, a gente tá vendo os jogadores se cumprimentando, são estrelas do futebol internacional, todo mundo é muito conhecido, mas a Espanha vem pra sustentar o título de campeã e a Holanda pisou um pouquinho no freio, Júnior, pela escalação. É, pela renovação que aconteceu na equipe através do vangal, Luiz. E quem tá pensando que a Espanha está mais velha há quatro anos, não. A Espanha está experiente quatro anos depois de conquistar o título mundial. É a mesma filosofia, a mesma equipe, poucas modificações, e eu acredito que a Holanda, por isso mesmo, ela seja uma equipe um pouco mais cautelosa, Luiz. Tem uma coisa ainda, né? Não pode perder o jogo. Quem perder o jogo hoje fica numa situação bastante difícil. Tá aí o Sérgio Ramos, que é uma das atrações dessa seleção da Espanha. As seleções vão entrar em campo. O Luiz Vangal tá cumprimentando agora o Xavi, ali o baixinho, o Xavi. Eu tô com o Renato Marcílio, a arbitragem europeia. Nicola Rizzoli vai comandar a arbitragem. Por sinal, eles já estão na expectativa da entrada em campo. Ó o Renato Marcílio, rapidinho aqui. Sua expectativa pro Nicola Rizzoli, apitando. Boa tarde, amigos. 42 anos de idade, desde 2007, no quadro da FIFA, apitou a final da Champions do ano passado em Wimbledon, Bayern de Munique, contra o Borussia Dortmund. 68 jogos internacionais, quase todos na UEFA. Na FIFA, o campeonato mundial Interclubes e o mundial sub-20 na Turquia. Dá poucos cartões. 3 a 4 por jogo e um cartão vermelho a cada 10 jogos é só a média. Como todo bom italiano, gosta de falar, né? As seleções vêm programado da Arena Fonte Nova. Pra você curtir em todo o Brasil. É um clássico. A final da última Copa do Mundo. Espanholanda na Fonte Nova pra você. E você que participa das nossas transmissões pelo aplicativo Globo, já tivemos a primeira enquete. Pra quem você tá torcendo? A Espanha saiu na frente com 67% contra os 33 da seleção da Holanda. Nós temos aí o Van Persie, que certamente é uma das estrelas artilheiros das eliminatórias europeias. A Holanda tá toda de azul hoje. O último lá, o Schneider. Antes dele, o Robben. Duas estrelas do futebol internacional. Do lado da Espanha, aí está o Iniesta, o autor do gol do título espanhol na última Copa. A dois minutos do fim da prorrogação, Andrés Iniesta. Que nesse momento, tá no seu momento de concentração, de fé, no seu momento próprio. E agora sim começa o protocolo. Vem pra campo as duas seleções, arbitragem. E a Globo te leva pra dentro da Fonte Nova. E agora sim. Execução dos hinos nacionais na sequência do protocolo dos jogos da Copa do Mundo. A Fonte Nova com capacidade pra 51 mil torcedores. E a gente na expectativa de casa cheia. Muita gente com problema pra chegar. A cidade parou. Congestionamentos enormes. Congestionamentos enormes. sehr boiling. E aí Amém. O hino do reino da Espanha, 47 bilhões de habitantes, a capital é Madrid e não há letra, é uma marcha o hino da Espanha. Vamos agora para o hino da Holanda, o reino dos Países Baixos, 17 bilhões de habitantes, cuja capital é Amsterdã. Amém. O hino nacional da Holanda, o reino dos Países Baixos. E a opção do holandês é sempre um espetáculo à parte, o estádio fica laranja na parte reservada, olha por sinal a fonte nova está muito laranja. A Holanda que caiu nas graças dos brasileiros desde que chegou ao Rio de Janeiro, aí você vê o Del Bosque, o técnico da seleção espanhola foi lá cumprimentar o Luiz Van Gaal que está ali abrindo sua pasta com o Cliver ao lado dele. Até outro dia o Cliver era o maior artilheiro da história da seleção laranja da Holanda, foi superado pelo Robin Van Persie que está aí com a camisa número 9. Os times, as seleções escaladas para o jogo desta tarde aqui na Fonte Nova. Então a Espanha tem Cacilhas, aí Piquet, por ordem numérica, Iniesta, Hernandes, Xavi Alonso, Sérgio Ramos, Busquets, Roger de Alba, o brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa, Davi Silva e o Aspiricueta que é lateral direito. O técnico é o Del Bosque e nós temos a disposição tática do time da Espanha desta forma, Piquet Ramos na zaga com Aspiricueta e Alba nas laterais, Busquets de primeiro volante, Xavi e Xavi Alonso um pouco mais à frente, Davi Silva e Iniesta nas peradas e o Diego Costa de centroavante. Nicola Rizzoli da Itália com o Renato Favenani e o Andrega Stefani como seus assistentes. E nós temos também o Sven Nguyen da Noruega como quarto árbitro. Como vem para campo então agora a seleção da Holanda. A Holanda do goleiro Silesen é o número 1, Flaher é zagueiro número 2, Virg, depois o Bruno Martins Indy que nasceu em Portugal, o Blind, o De Jong que esteve na última final de Copa do Mundo, Yamato que é lateral direito, Guzman, de Guzman que é volante, o capitão que é o Van Persie, o centroavante do time, Schneider que é o homem de criação e o Robin, craque do Bayern de Munique, joga pelas peradas, um chute forte de canhota. Taticamente o time é esse, no entendimento da FIFA, o time vem mesmo assim com 3 zagueiros, depois com 2 laterais, 2 volantes e a trinca ofensiva da seleção holandesa que é sempre muito forte. Esses são os jogadores à disposição, a nuvinha ali significa que são goleiros, né? Espanha e Holanda com todos os jogadores no banco de reservas, todos à disposição dos dois técnicos. A Espanha hoje, todinha ali branco, veja aí, lá do alto, a imagem do helicóptero, mostrando o antes do pontapé inicial. A Holanda vai ficando à direita do seu televisor, toda de azul, são uniformes diferentes da decisão da Copa do Mundo. E o Andrés Iniesta brilhou, aí o Snyder fez os gols contra o Brasil. O Snyder que foi a chuteira de prata da última Copa do Mundo, né? Considerado o segundo melhor jogador da última Copa que teve o Forlã como chuteira de ouro. Ah, o Toriza e o Nicola Rizzoli. Bora rolando na Copa da Globo, em clima de um grande jogo. Salvador é o primeiro dos seis jogos da Fonte Nova nesta Copa. Aí sai jogando a seleção da Espanha com o Piquet. Diego Costa, Ali Silva, primeira falta marcada pelo Rizzoli sobre o Diego Costa. Lagarto tá em festa, né? O zagueiro Vlark chegou rasgando, mas a falta foi cometida pelo Bruno Martins Indi. Que é português, mas criancinha foi viver na Holanda. Jogou em todas as seleções de base da Holanda. Vai jogando mais uma vez a Espanha. A sua característica, com a sua escola, que a levou ao título mundial. Que mudou conceitos. É o tic-tac, é a troca de passes. Xabi Alonso. Aí bola curtinha pra Sérgio Ramos. Tenta fazer o jogo lá na ponta direita. Forte demais para o Aspilicueta. Tranquilo o Silesen. Coleiro do Ajax vai saindo pra ficar com a bola. Vai ser pressionado ali o Silesen agora. Ali Silva foi lá, pressionou o Silesen. Chutando lá na ponta esquerda pro Romen. Que começa mesmo do lado esquerdo. Aí o Snyder. Foi desarmado. Chegou muito bem o Busquets. Vai jogando pela esquerda com o Jordi Alba. Aí ele está. Espanholanda. Copa da Globo pra você. Daqui a pouco, Chile e Austrália. Jogo desse grupo, hein. Tem um empate aqui. Um vencedor no jogo de lá. Imagina a pressão pra cima do campeão e do vice-campeão mundial. Vai jogando mais de uma vez o Glint. O pai dele é um dos auxiliares do técnico Louis Vangal. Foi zagueiro da seleção holandesa. Chegada do Sérgio Ramos. De Jong. Toca de cabeça buscando o Robin do lado esquerdo. Chega Piquet. Fez o corte. Busquets. Daqui Silva. Passe não foi legal não. Mais de uma vez o Jong. Jogou no meio com o De Guzman. Jogou na esquerda com o Indy. Veja ela aí. Joga sempre com a canhotinha. Aí vai começar lá com o goleiro Silesen. São os primeiros movimentos da Fontenova. Gramado em perfeitas condições. Fontenova foi palco da Copa das Confederações. Então já vem sendo utilizado o estádio. Novo estádio da Fontenova. Há um ano. Com os jogos do futebol brasileiro. Do futebol baiano. Aí sai jogando o Indy mais de uma vez. Tocando no meio. O que recebe é o Vlade. Do lado direito o De Vigge. Lá atrás do Silesen. Torcedor na Holanda já vai mostrando a força da sua garganta. É uma tradição. Os holandeses em todas essas copas. Já estão indo para a oitava. É sempre uma marca a torcida holandesa. Aí a chegada do De Virge. Você vê o Del Bosque aqui. Do lado esquerdo dele é o Tone. José Antônio Serejo. Que foi jogador. É auxiliar. É um escudeiro do Del Bosque. E já renovou o contrato. Vai dirigir. La Roja. Pelo menos até 2016. Aí você vê. Comissão técnica do Adaro Blint. O pai do que está jogando. Do lado esquerdo. Se eu lendo para o televisor. Ao lado do Luiz Van Gaal. Luiz Van Gaal. Estava assim. Não sei se vou parar. Vou conversar com a minha mulher. Mas recebeu uma oferta do Manchester United e da Inglaterra. E será o técnico do Manchester. A partir do início da próxima temporada europeia. Agora em inglês. Chave. Chave Alonso. Faz o passe para Diego Costa. Simen sem esperto. Saiu lá para fazer a defesa. Essa é uma mudança. Se tem um homem de referência. Quando jogou o Vila na última topa. Por exemplo. Difícilmente a gente tinha a bola enfiada. Que é uma força do Chave Alonso. É uma mudança na Holanda. Na Espanha. Eu acho que é pela fase inclusive do Diego Costa. O estudo que ele fez durante a temporada no Atlético de Madrid. O que chama a atenção. Mesmo com praticamente cinco jogadores. E três defensores. Eles estão jogando em linha. Eu acho que é por isso que a Espanha já tentou duas vezes. Uma com o Jair Jorralos. E agora uma tentativa de lançamento do Diego Costa. Se acertar esse lançamento ele vai sair na cara do mundo. E hoje depois de em família tem o Globo Repórter. E logo depois uma nova missão para o Caçador. A gente está vendo aí no detalhe o Blind. A gente viu o pai dele agora lá no banco. A Holanda tem técnico de zagueiro. Técnico de atacante. Técnico de meio campista. E preparador de goleiros. Diego Costa. A torcida vai o Diego Costa. Escolheu jogar pela Espanha. Temos que respeitar a escolha do rapaz. Davi Silva. Mais atrás o Chave Alonso. Buscando do lado esquerdo o Jordi Alba. Um problema de dor de dente o Alba. Chegou a ser dúvida. Canhotinho lateral muito ofensivo. Iniesta. Mais uma vez o Sérgio Ramos. E a falta. Aí tendo trabalho nesse comecinho do jogo aí. O jogo vai sendo truncado. O jogo da Espanha com faltas cometidas pela seleção holandesa. Aí o Nicola Rizzoli. Por enquanto. O Ian Mat chegou em cima do Chave Alonso. Ele entendeu que não era de cartão. E você, Mancilla? Ele só puxa cartão em último caso. Procura levar o jogo na conversa. Chama atenção. O número de cartões dele é muito pequeno. O Jorge. Jordi Alba dando toque e cortinho. Chave. Iniesta. De novo no Chave. Bota na esquerda. Tentou a tabelinha. Ian Mat. Chega para fazer o corte. A Holanda perdeu o seu lateral titular. A bola com o Rob. O Rob já inverteu. Está na ponta direita. E o Vanderbilt acabou não sendo convocado para a Copa do Mundo. E o Ian Mat. Se firmou como lateral nos últimos meses aí na seleção da Holanda. O Ivan Gal costuma dizer o seguinte. Tem uma defesa muito jovem. Então tive que reforçá-la. Por isso escala três a deiro. Você vê os três aí. A direita do seu vídeo. Ali os três. A disposição dos três. Vai jogando o De Jong. Está parando o jogo. Marcando a falta no Snyder. O Sérgio Busquets. Está reclamando da marcação da falta. Que favorece a seleção da Holanda. Mais uma vez aí o Nicola Rizzoli. O árbitro italiano do jogo desta tarde aqui na Bahia. Choveu muito ontem. Hoje amanhecia um dia nublado. Aí fez um sol. Não chegou a chover hoje não na Bahia. Em Salvador. Na Bahia. A Bahia é muito grande, obviamente. Vou me referindo ao palco do jogo. E está muito gostoso. Está calor. Mas está muito gostoso o clima aqui na Bahia. Aí o Vlar. Levantamento para o Van Persa. Ainda não participou do jogo. Olha a recuada de cabeça do Aspiricueta para o capitão Iker Cacilhas. Homem que levantou a taça na última Copa. O experiente goleiro Iker Cacilhas. Brincadeira não. Quarta Copa do Mundo o Cacilhas. Vai jogando o Xabi Alonso. Aí o Piquet. O que que tem um agasalho por um garotinho lá em Curitiba, onde está a seleção da Espanha. Curitiba abraçou a Espanha. E a Espanha retribui especialmente com gestos como o do Piquet, que está aí com a bola. O garotinho foi lá, abraçou o Piquet, pediu um agasalho. Ganhou de presente. A jogada da seleção holandesa. Bola com o De Guzman. Mais atrás que vai chegando ali o Vlar. Faz o giro. Tenta fazer o levantamento para o Robben. O tozinho de cabeça buscando o Snyder. Preocupação Piquet foi, se antecipou. De Guzman. Bola fica no Robben. Robben tentou. Bolão para o Snyder. Dominou o Snyder. Bateu o Cacilhas. A trinta ofensiva da Holanda é um perigo. Na primeira possibilidade, o Snyder foi na cara do gol. Num gol que é defendido por Iker Cacilhas, Júnior. Aí o Snyder esperou o Cacilhas até o último minuto para ver se ele fazia alguma opção de cair, Luiz. E ele não caiu. Por isso que ele não conseguiu tirar do goleiro a batida. Van Persie. Belong. Xavi fez o corte. Agora vai ficar aqui atrás. Chega para fazer o domínio Vlar. Aí Bruno Martins Indy. Outra vez eu dei onde. Esse é o de Guzman. Joga no Swansea da Inglaterra. De onde? De uma volta por cima. Foi parar no Milan. O City foi bem no primeiro momento. Não se necessita da Inglaterra. Mas no Milan. O Milan que não está bem. Mas ele. Ocupou o espaço aqui. Que ele foi buscá-lo. As periqueta se esforça. Agora não sai. Tota mais atrás aí com o Piquet. Está jogando com o David Silva. Aí no meio o Sérgio Busquets. E no jogo lá na esquerda para Jordi Alba. São os primeiros movimentos. Você ligado na Copa da Globo. E hoje tem mais. Leiber Machado vai transmitir daqui a pouco. Chile e Austrália. Direto de Cuiabá da Arena Pantanal. No que completa esse gol. Que pressão. O Chile que tem um time sabidamente mais forte. Mas a Austrália costuma sempre ganhar a ponta em Copa do Mundo. Já pensou? Olha só a bola para o Snyder. Que bolão do Rob. Ajeitou e Cacilhas. Ele permaneceu em pé Luiz. Está vendo? Ele não fez opção. Achando que o goleiro... Que defesa Júnior. Um monte de ele. Você vê que ele está em pé. Ele não caiu. Não dando chance para o Snyder dar aquela cavadinha. Davi Silva. Está jogando com o Busquets. Xavi. Xavi Alonso. Aí o Iniesta. Espanha e Holanda. Os grandes clássicos do futebol mundial. Atual campeã de Espanha. Contra a Holanda. E atual vício. Mas chegou três vezes a decisão de Copa do Mundo. E ainda não conseguiu o tão sonhado título de campeã mundial. Bola com o Iniesta. Iniesta. Levou para o pé direito. Bateu para o gol. Jogou sobre o gol do Silenzen. É aplausos na galera. Tem o Bosque fazendo gestos ali. Orientando o time. Você vê a ultrapassagem do Davi Silva. Ele corre para o lado esquerdo. Leva o marcador. Abrindo o espaço para o Iniesta. Esse é o jogador tradicional dessa seleção. A seleção espanhola faz muito suco. É o segundo dia de Copa do Mundo. Você ligado na Globo. A Espanha recuperando a bola. Esse é o Iniesta. Jogando no Xavi. Mais atrás com o Xavi Alonso. Troca de passes da Espanha. Iniesta tirou a bola do chão. Davi Silva corrigiu. Jogou o índio ali pressionando. Mas a bola volta no Xavi Alonso. Davi Silva. Tem muita habilidade o Davi Silva. É craque do Manchester City da Inglaterra. Campeão inglês da temporada. Jordi Alba. Xavi Alonso e Diego Costa. Bola atrás. Davi Silva dividida. O Alba trabalha com o Xavi Alonso. Ele pega forte de fora da área. Foi com a frente toda povoada. A trinca ali à frente dele. Tentou o domínio. O Xavi caiu na bola o índio. E aí o Daniong. A ligação da Holanda para jogar no contra-ataque é veloz. Mas o passe não foi legal. Ele chegou na situação que estavam dois contra dois. Sérgio Ramos e Piquet contra os dois canhotinhos lá. Vamos para essa irmã. Mais uma vez aí o Iniesta. Torcedor da Espanha. Ameaça o Grito de Olé. Xavi. Ficou o time do Grito de Olé. Mas a fonte nova enfim está lotadinha. As pessoas ficaram com muita dificuldade. Repito para chegar aqui. Porque a Bahia escolheu não decretar feriado em dia de jogos aqui em Salvador. Fora tocado ali pela esquerda para o Iniesta. Iniesta tem o Davi Silva se movimentando. Tem o Jordi Alba. Esse é o Alba. Ian Matta na marcação. Ele rola mais atrás para Xavi Alonso. Outra vez o Iniesta. Diego Costa faz a infiltração. Ficou impedido. Tocou no Davi Silva. Davi Silva para o Iniesta. Iniesta domina. Lado esquerdo. Pediu o Davi Silva. Tocou no Silva. Sem não ser notificado adiantado. Tinha perdimento marcado. Bandeirinha. Não. Bandeirinha. Acho que tá. O juiz foi para o escanteio. A bandeirinha baixou a bandeira. Escanteio para a Espanha. O lance é isso. A chegada do De Jong. Segundo o escanteio. Na câmera fechada. Não dá para a gente tirar dúvida em relação à posição do Silva. Em cobrança de escanteio. Olha lá o Xavi. Um dos mais experientes do time da Espanha. Xavi na bola. Levantamento. O Sérgio Ramos subiu. Resvalou. Ele leva as mãos ao rosto. Numa reação de quem teve uma possibilidade clara de cabecear. O Sérgio tá numa fase espetacular. Ele faz muitos gols. Tá aí mais uma vez o Del Bosque do lado direito. Do lado esquerdo a gente vê ali o Tone. Que é um dos auxiliares. A comissão técnica da seleção espanhola. O time espanhol, né, Luiz? Nessa jogada ofensiva de bola parada. Tem muita gente alta, né? E o Sérgio Ramos é o ponto de referência, né? Todas as vezes que tem essa batida. A maioria das vezes. Essa bola é colocada para ele. Diego Costa com o Vlar. Mais uma vez a chegada do zagueiro do Aston Villa da Inglaterra. Número 2. O Diego Costa ficou sentindo um problema no ombro. E aí, Marcílio? Chegada dura, mas normal na bola. Leal. Não houve nada. O Vlar é muito forte, né? E o Diego Costa também. Olha aí. Eu não tô gostando do que você tá fazendo. Tira a mão de mim! Vai jogando a Espanha mais uma vez do lado esquerdo. Tá aí o Iniesta. O Alba se movimenta. Ele fica muito bem marcado. Pressionado. Iniesta trabalha a bola. Esconde a bola e vira para o Ascili Queta. Arrancando aplausos da torcida. Esse é o Piquet. Aí, chave. Davi Silva. Muita movimentação do Davi Silva. Ele não fica preso na ponta direita, não. Chave Alonso. Iniesta. E aí, o Diego Costa. Recebe o brasileiro. Ô, Júlio. O fato da torcida brasileira tá vaiando o Diego Costa, pode ter alguma interferência emocional. Por uma circunstância, o Diego tá muito tempo. Com 17 anos, ele já foi embora do Brasil. Praticamente, não jogou no futebol brasileiro. Uma escolha pensada. Tá muito tempo na Espanha. Mas pode mexer? Mexer, mexe, Luiz. Não tem jeito. Nóis, porque ele já tem uma certa experiência. Mas acho que essas vaias são injustas. E não teve tanta oportunidade assim na seleção brasileira. Se tivesse tido fatalmente, estaria convocado. Entre os 23, principalmente, pela última temporada que ele fez. Aí, o Van Persie. Timidamente sai pro jogo a seleção holandesa. Schneider. Blind. De novo no Schneider. Aí vem o Schneider. Arrebentou na última Copa. Fez cinco gols. Blind. Cruzamento. A bola vai passar. Chega o Lennac. Dominou. Tocou mais atrás. Pro Luzman, que não conseguiu proteger a bola. E saiu jogando. E sofrendo a falta da seleção espanha. E põe o Lennac no chão. E o Guzman. O Teguzman. É o primeiro cartão amarelo. Uma sequência de faltas. Agora mais uma no Lenniesta. E aí, o Gizzi entendeu que era a hora do cartão, Marcília. Eu acho pela sequência. Que aconteceram faltas mais duras. Olha só. E ele não mostrou o cartão. E ele não mostrou o cartão. Achou que chegou num ponto que ele teria que estabelecer um limite pra não perder o controle da partida. Inesta pro Davi Silva. De novo no Inesta. Devolve no Davi Silva. Arrombou pro Chave. Bolão pro Diego Costa. Recebeu o Diego pra esquerda. Driblou. Tá no chão. É pênalti. É pênalti em Diego Costa. A Espanha vai chegando com enorme facilidade. O Vlar se viu desesperado na frente do Diego. Nas outras vezes. Posição do Diego Costa. Na hora do toque do Chave. Super tiratema. Legal. E olha só. Nas outras. Ele tentou sempre o chute direto. Dessa vez foi o De Vrij. Ele chegou e o pé esquerdo derrubou o brasileiro. E aí Marcília? Pênalti claro. Indiscutível. Ele escorregou no chão. O jogador holandês. De Vrij escorregou. Na passada perna dele. Enganchou na do Diego Costa. O pênalti aconteceu. Chave Alonso encarregado da cobrança do pênalti. O Silen se conversou com o Robben. O Robben foi lá passar um pouco de otimismo pro Silen. Silen se de confiança pro Silen se. Chave Alonso. A torcida holandesa tá ali atrás daquele gol. Vai ando a cobrança da Espanha. Chave Alonso a Espanha campeã do mundo. Pode fazer o primeiro gol dela na Copa. A expectativa do torcedor espanhol. Que gosta de se ver no telão. Chave Alonso. Autorizado. Bateu. Gol! Gol da Espanha! Chave Alonso, número 14. Pênalti sofrido por Diego Costa. Cobrança de Chave Alonso. 26 minutos do primeiro tempo. Faz valer a superioridade. Faz valer o título de campeão mundial de futebol. E com esses 27 minutos agora a Júnior faz um a zero com absoluta justiça. É, a Espanha comanda sempre o jogo. Apesar da... Antes dessa oportunidade que a Espanha teve. Quem teve a grande oportunidade foi o Schneider. Logo no começo do jogo, vai você. Van Persie lançado em profundidade. Tá marcado o impedimento do Van Persie. Luiz, o passe longo... A gente tá vendo a reação aí da comissão técnica liderada pelo Van Gaal. Que tá tomando uma aguazinha. Aquele que se abaixou é o Blind. Do lado esquerdo, o Klaiver. E do outro lado, o Del Bosque. Com o Tony, com o José Antônio Serejo. Que é o auxiliador jogador e tá auxiliado dele já há muitos anos. Fala, Marcinho. Na repetição deu pra ver que o Diego Costa foi inteligente. Quando ele sentiu que o De Vries ia passar o rodo, né? Como se diz. Ele não fez a mínima questão de tirar a perna do lugar. E não é obrigação também. Ele deixou a perna pra ser utilizado. A bola tinha fugido. Foi pouca experiência do De Vries na jogada. Até porque o companheiro dele já tava achando. Deixou a perna pra ser atingido e cravar o pênalti. O que aconteceu foi bem marcado. Daqui a pouco nós temos o nosso intervalo. Temos central da Copa com o Thiago Leifert. No intervalo, trazendo gols. Outros jogos. Seleção Brasileira. Sempre com muitas atrações. É a Copa da Globo. Com muito pra você. Aí você vê mais uma vez o Iniesta. Iniesta vai pra cima da marcação. Encostou o Vlar. Iniesta vira o jogo na direita para Aspiricueta. Aspiricueta recebe. Blind tá marcando. Levou pra perna esquerda. Davi Silva. Protege. Domina. Gira. Bota na esquerda pro corte do Enmat. Saiu jogando com o Guzman. Aí o De Guzman tem liberdade. Alba. E velocidade do Alba. Ele voltou lá do fim do campo. Pra recuperar a bola. Sai jogando na direita com o Piquet. Na direita Aspiricueta. 29 minutos. 1x0 pra Espanha. Na Copa na decisão de 2010. O gol saiu aos 112 minutos. Diego Costa. Diego Costa. Bora tocada pro Robin. Robin protege do lado esquerdo. Chega Piquet na marcação. Van Persie faz o movimento pelo meio. Robin fica marcado. Piquet tá acompanhando o Robin. Mais atrás é o De Jong. De Jong vira completamente o jogo para Yamate. Do lado direito. Jordiola tá marcando um pouquinho a distância. Robin se movimenta. O Van Persie passa pedindo. Ele toca no Van Persie. E o impedimento foi marcado do Robin Van Persie. Ô Júnior. É. Van Gaal vai mexer na postura do time sem mexer nos jogadores. Ou vai ter que mexer, trocar, botar por exemplo um Lenz. Que é um atacante ponta. Faz corredor de campo. Júnior. Agora a gente tá revendo o gol. É a mudança, Luiz. De final. Ah Júnior. Agora essa aí é a nova tecnologia que tem o relógio no braço do juiz. As sete câmeras no entorno do gol. É só pra mostrar que quando a bola passa. Ela passou inteiramente da linha. O reloginho do juiz recebe a informação. E a gente tem também como mostrar como você viu aí. Olha o Yamate dominando pela direita. Van Persie pedindo. Snyder também no cruzamento. Xabi Alonso tira. Ela volta na direita. Quem chegou tocando foi o Vlar. De novo para o Yamate. Aí pro Guzman. Que bolão. Guzman. No fundo. Cruzamento. A bola passa. Mas chegando. Aspul da Missilva. E corta. A máscara tirando dali. Ou seja. Acho que a resposta eles estão me dando em campo, Júnior. O time já tá mais avançado, né? É. É um time que tem qualidade, Luiz. Pra jogar ofensivamente, né? Como disse o Van Gaal. Eu tenho uma defesa, né? Jovem. Quer dizer. Que isso dá um pouco de equilíbrio. Com o pessoal. Fazendo até um jogo mais cauteloso. Mas agora atrás do placar ele vai ter que soltar a sua equipe. E o Leis realmente é uma ótima. É um ótimo jogador. É uma ótima opção que ele tem no bairro. Aí o De Jong. Já passamos de 31 minutos do primeiro tempo. Indy. A Missilva chegou na marcação. Ele recomeça. Mais atrás tocando pro Vlar. Aí o De Vrij. Protege ali do lado direito. Fica marcado a distância pelo Diego Costa. Outra vez o Vlar. Aí o zagueiro do Aston Villa. Trabalhou no meio com o Guzman. Faz o passo em profundidade pro Rob. Chega a espilicueta. Lateral do Chelsea da Inglaterra cortou. Rob. Calcanhar pro Blinde. Outro calcanhar pro Rob. Outra vez no Blinde. Aí o Blinde. Arrumou espaço. Pé esquerdo. Levantamento. Passou. Pelo Sérgio Ramos. E o Van Persie tava na jogada. Aí o Van Persie. Mas não é fácil decifrar se a bola vai passar. Se vai ter um desvio. De qualquer forma a Holanda mais ofensiva nesses últimos instantes. Esse é o cruzamento do Blinde. Sera da bola que colhe o Sérgio Ramos. É. Tava longe pro Van Persie. O Robin tentando se entender. Conversa a Guilherme com o Camisa 5 Blinde. Que é o lateral esquerdo. Aí lá o Sniper. Domínio. Marcado foi pelo Xabi Alonso. Agora voltou. Aí o Vlad. Esse é o Indy. A Holanda agora tentando sair um pouco mais. Com muita coada no começo até sofrer o gol. O gol de pênalti do Xabi Alonso. Olha em profundidade pro Robin. O Robin vai pra cima da marcação do Piquet. Chega decidido o Piquet. Posse de bola pra Holanda. Toda de azul. A Espanha toda de branco. E hoje ainda teremos por esse grupo. Chile e Austrália. Direto da Arena Pantanal em Cuiabá. Kleber Machado. Caio. Leonardo da Ciba. O nosso time. A Copa da Globo. Trazendo os jogos. E trazendo todo o clima que cerca o país da Copa. Que cerca o Brasil pra você. Olha o Robin na cobrança do lateral. Agesto. Movimento aqui. Movimento ali. Foi pra bola. Olha o Robin. Agradeceu lá na área. Eu vou ver o Piquet. Agora volta no blind. Davi Silva. Chave. Eu vou passe. Recupração da seleção holandesa. Que sai pro jogo agora. Aí o Van Persie. Lateral outra vez pra Holanda. Chegar lá o blindo pra fazer a cobrança do lateral. É o jogador do Ajax. Um dos principais times holandeses. Arremessando. Tocando o Schneider. Schneider domina. Chave marcando. Atrás do De Jong. De Jong vira completamente o jogo agora. Lá do lado direito. De Vrij. Olha o homem que estava no lance do pênalti. Mais atrás o Vlad. Adiantando. Botando na direita pro De Guzman. Esse é o Ian Nath. Jordi Alba apertou na marcação. Olha o Robin. Domina na ponta direita. Jogada tradicional do Robin. Guzman levantamento. Olha o blindo. A bola passou. Buscou bonito na ponta da chuteira. O Schneider. Mais atrás agora no De Jong. De Jong. Claro gol. Levou pro pé direito. Trouxe pra esquerda. O chupão saiu muito forte. Ele é destro. Cacilhas fez a defesa. Chave cercado por três. Silva. Iniesta. Aí o Andrés Iniesta. Faz o giro. Tocando Davi Silva. Iniesta e a falta do Wind sobre o Iniesta. As horas tá pedindo calma. Aí você viu o Bruno Martins. Índio. Repito. Nascido em Portugal. Mas com três meses de vida apenas. Foi viver na Holanda. Em Rotterdam. E começou o futebol. Jogou em todas as divisões de base da Holanda. Ele ainda nem empurrou. Ele ainda puxou a camisa. O Iniesta abriu os braços ali. O giro tinha marcado a frente. Luiz. Todas as vezes que a Holanda tenta marcar a Espanha. A intermediária. Pra roubar essa bola. Já ficar perto da área. E não consegue. É contra-ataque na certa. Pela habilidade. Pela movimentação que o time espanhol tem. Pelo entrosamento. É muito complicado. Quando dá esse bote. Quer dizer. A gente já viu agora. Duas faltas nessa do Iniesta. E teve uma outra. Que foi o cartão amarelo. Porque se for marcar lá. Não tiver equipe muito junta. Pela habilidade. Ele sai dessa marcação. Daqui a pouco no intervalo de Espanha e Holanda. Ele vai rever os lances mais importantes. Por exemplo. Na vitória mexicana. Sobre o Camarões. Jogo do grupo do Brasil. Já do Leif. Vem movimentando a central da Copa. Bola com o Van Pers. Está marcado o impedimento do Van Pers. Ele no pé bom. Calcão outro. E o Van Pers chutando. Mas o jogo já estava parado. Bandeirinha deu até uma risadinha ali. O Van Pers que atualmente está no Manchester United. Jogou muito tempo também no Arsenal. É o maior artilheiro da história da seleção holandesa. Negócio de pé sobre pé. É um pé de posição legal. É isso, Renato Marcinho? É a posição dele é ilegal. O André Estefânico levantou a bandeira corretamente. Mais uma vez aí o Piquet. Diego Costa. Aí o brasileiro que botou a cidade de Lagarto no Sergipe. E infesta hoje. Alba para o Diego Costa. Muito forte. Saiu Silesen. Tranquilo. Ficou com ela. Amanhã uma da tarde. De Colômbia e Grécia. Será a vez de Belo Horizonte. Que já fez uma festa danada para a seleção da Argentina. Lá no Estádio Independência. Com direito à soja do Ronaldinho. E retribuição de Messi e de Maria. A Argentina que estreia contra a Bósnia domingo no Maracanã. E aqui a falta sobre o Xabi Alonso. O sentindo ali vai se levantando aos poucos. O camisa 14 da Espanha. Diga, Júnior. Não, era o Guzman. O Guzman foi uma jogada que não arriscou. Para quem já tem cartão amarelo. Olha só. Pisou e deixou o pisão. Já tem cartão amarelo. Às vezes é bem econômico de cartão mesmo, né? A história dele é essa, né? Até o último caso. Você vê ali o Xabi se preparando para a cobrança de falta. Ele trocou uma ideiazinha ali com o Busquets. Que ficou ao lado dele. Ele tocou no Busquets. Aí o Xabi se movimenta pelo meio. Veja o Xabi. Tentou para o Diego Costa. Volta no Xabi. Ajeita para o Davi Silva. Aí Xabi. Xabi Alonso. Na ponta esquerda o Iniesta está livre. Sérgio Ramos para o Alba. Outra vez no Sérgio Ramos. Xabi. É a Espanha. Na troca de passes. Olha lá na ponta esquerda para o Iniesta. É atual campeão do mundo. Estreando na Copa. Vencendo por 1 a 0. Iniesta para o Busquets. Outra vez o Xabi. Aí Davi Silva. Faz o giro. Vlar na marcação. Boa tabelinha. Devolução. Forte demais o Jordi Alba. Lateral é para a Holanda. Aí o jogador do Manchester United da Inglaterra. Uma das estrelas do United. É um dos novos ricos do futebol mundial. E nos últimos três anos deu duas vezes o campeonato inglês. De Guzman. Bola foi. Tocou na bandeirinha. Está sobre a linha. Agora o bandeirinha marcou a saída de bola. São momentos, são imagens, reações. Caras e bocas dos jogadores. E também daqueles que estão presentes aqui na Fonte Nova. Gente do mundo inteiro. A Espanha que chegou o seu décimo terceiro gol de pênalti em Copa do Mundo. É o time, a seleção que mais gols de pênalti fez em Copas. Fala com o blinde do lado esquerdo. 1 a 0 gol do Xavi Alonso. Aí o Van Persie. Passou o Robin na correria. Bola para o Robin. Está marcado o impedimento. O Robin fica louco, faz que não. O Robin está cheio de gestos, né? E foi marcado o impedimento do Robin. Para o Van Gaal tomar mais um golinho d'água. E a gente vai rever a jogada. Bola do Van Persie para o Robin. Agora. Estava impedido. Super tiratema instantâneo. Esclarecendo os lances. E a irritação do Robin. Super câmera lenta e faz gestos. A gente fazer gestos, às vezes o cara fica sujeito a tomar um cartão, né? Existem recomendações para que quando os gestos são muito ostensivos, haja punição com o cartão. Está aí o Diego Costa. Luiz, esse expediente que a defesa espanhola está fazendo é de risco. Se acertar o passe, ainda mais com os jogadores que a Holanda tem no meio campo com essa capacidade, vão sair na cara do gol como o Snalha saiu no início do jogo. Esse é o grupo B da Copa do Mundo. Lembrando que desse grupo sai, se o Brasil se classificar, e tudo indica que sai o adversário do Brasil na próxima fase. O primeiro de um grupo enfrenta o segundo no outro. E se, por exemplo, os primeiros, Brasil e Espanha, só um exemplo, eles só se enfrentariam na final se os dois fossem primeiros no seu jogo. Vai levar cartão, hein? É mais um cartão para o time da Holanda que vai devidamente enquadrando os jogadores da Espanha. De Vrij está punido com o cartão amarelo. Olha a entrada dele. A bola já tinha ido. Lance clássico de cartão aí do De Vrij. Faz tudo isso em função de chegar atrasado na jogada e ele saindo automaticamente, fica um buraco nas costas dele. Para que a jogada não tenha segmento, ele preferiu tomar um cartão amarelo. A gente viu aquela imagem bem em cima ali do local da cobrança da falta. É uma câmera que fica pendurada num cabo de aço. Diego Costa está impedido. Vai lançar, vai tocar na bola e aí vai ser marcado o impedimento. Essa ambientação continua, Renato Marceira? Ou seja, tem que esperar o cara tocar? O cara só tem ele, ele está correndo na bola, ele está a 30 centímetros da bola. Exatamente. Nessa circunstância, não há necessidade de esperar que ele toque na bola. Só tem ele. Só ele que vai disputar. Não tem outro jogador da Espanha. O colega, você te pediu, que que for. Então, já se marca o impedimento no lançamento. Mais uma vez aí o Vlau número 2. Esse é o Van Persie, o capitão e maior tireiro da história, da laranja, da seleção holandesa. Aí o Van Persie está dividido. Jogo que segue a expansão jogando da Miss Silva. Mais atrás ali, uma espiricueta. E vai recomeçando com o Cacilhas. Olha, na próxima quarta-feira, a Espanha enfrenta o Chile no Maracanã. E fecha a sua participação contra a Austrália em Curitiba, no dia 23, que é uma segunda-feira. Já a Holanda, na quarta-feira que vem, tem a Austrália em Porto Alegre. E depois joga em São Paulo, na última rodada, contra o Chile. Também na segunda-feira, dia 23, no mesmo horário de Austrália e Espanha. Vai jogando o Piquet. Passamos de 41 para 42 minutos. Daqui a pouco, Thiago Leifert vem da central da Copa. Trazendo curiosidades, detalhes, gols, imagens da Copa do Mundo para você. Veja aí o Iniesta. Traz pelo meio, o Xabelão se pedindo, ele tentou. Que bolão para o Davi Silva! Domino Silva para o cobertura! O Moreno Silas, ele defendeu! Ele fez exatamente a mesma coisa que o Cacilhas fez. Não caiu antes do jogador tomar a iniciativa e ele bater na bola. Por isso que ele conseguiu fazer a dequeira. E o Iniesta é ruim de passe. É ruim que passe o Iniesta junto. É. Ele dá aquele espaço, Luiz, que a gente chama. Faz e me abraça, né? Toda hora. Grande defesa do Silasen. Escanteio, o Chápe cobrando curtinho. Aí o Iniesta. Iniesta. Marcação é do Guzman. Traz para o pé direito, Iniesta. Cruzamento, Diego Costa. Jogo que segue, seu Diego. Robben. 43 minutos. Alguns segundinhos param. Indy, levantamento lá para o Snyder. Vai chegando o Aspiriqueta. Acerrado, blind. Aspiriqueta joga para a lateral, que favorece a seleção da Holanda. Eram 100 jogos aqui na Fonte Nova, na Copa do Mundo. A gente está vendo o lance do Indy com o Diego Costa. Não houve nada. Não adianta, Diego, mostrar a camisa. Tem o braço para lá, o braço para cá. Faz parte do jogo também, né? Lindy, levantamento para o Van Persie. Van Persie de cabeça. Eram 100 jogos aqui na Holanda. Robin Van Persie empata o jogo na Bahia. O maior artilano da Laranja Mecânica. Recebe o carinho dos companheiros. O jogo é duro. O Van Persie parte na velocidade. O blind levanta a cabeça. O passe é precioso. A posição é legal. Aí é artilheiro. Aí é craque. Que gol de Van Persie para a Holanda. Um semi-peixinho com enorme categoria para estufar a rede espanhola. Van Persie. Que gol de Van. É gol de Copa do Mundo em Salvador. Tudo igual, Júnior. Eu acho que o mais justo agora, né, Luiz? A mesma coisa que a gente falou para o passe do Iniesta foi o passe do Blind, né? Volto aquela mesma para até ser repetitivo, né? É a forma como marca a seleção espanhola também em linha. Ela dá a possibilidade dos homens que vêm de trás sem marcação, né? O inserimento do lado ao contrário, como aconteceu. O passe do Blind foi maravilhoso. E aí a capacidade, a competência do Van Persie. Não era fácil fazer um gol de cabeça naquela situação. Ainda mais que o Cassini estava saindo. Olha o Van Persie aí. Sérgio Ramos. E aí você destacou, né, Júnior? Eu tive a linha da defesa espanhola muito, muito cá, né? Dá espaço. Não era uma bola para entrar em velocidade para finalizar de pé, mas foi de cabeça. Aí é Van Persie, meu amigo. Diego Costa. Foi para cima da marcação do Vlar. Nem cruzou nem chutou. Silencio ficou com ela. Bom, 45, acho que fica mais justo o empate, né, Júnior? É, acho que sim. Até pela oportunidade no início do jogo que o Schneider perdeu. Eu acredito que tenha sido. A Holanda jogou a diferença, Luiz. É que o time espanhol é um time já entrosado. É um time com muito mais consistência. Ih, rapaz, disparou o jogo. Agora, os holandeses estão indignados com a marcação dessa falta. Até o Van Gaal levantou do banco agora. É, seu Nicola Rizzoli. Olha só. Alô, Thiago Leif. Eu quero ver aí você aprontar com o Bob Faria. O Caio hoje não cai, não está. O Caio está em Cuiabá. Queria ver o cara fazer esse movimento. Olha lá. Ainda bem que a grama está verdinha. Aí, deu uma olhada e já viu a rede balançando. E saiu por abraço. Que gol do Van Persie. E a comemoração com o Van Gaal. Eu falava, Luiz, que é a consistência do time espanhol, né? Como está na fase da renovação, quer dizer, o time holandês sofre um pouco. Até mesmo pela própria qualidade que esse time espanhol tem. Muito bem. Termina o primeiro tempo. Um para a Espanha, um para a Holanda. Já já tem central da Copa. Já já tem no segundo tempo. Globo e você. Juntos da Copa. Copa do Mundo FIFA 2014 na Globo. Oferecimento. Bramba. Onde for o Brasil tem que ter festa. Itaú. Sua torcida. Isso muda o jogo. Batom. Agora com mais leite. E Magazine Luiza. Celulares, tablets e TVs. Você encontra aqui. Olá, eu sou a Lu, do Magazine Luiza. Estou em todos os lugares que você precisa. No site, explicando os produtos. No celular. Nos e-mails com ofertas exclusivas. Nas redes sociais, tirando dúvidas. E também nas lojas. Vou te ajudar a experimentar novas tecnologias e ficar sempre atualizado. Afinal, o mundo está cada vez mais digital. E quero levar este mundo até você. Vem me conhecer. Vem ser feliz. Vem me conhecer. 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 Vai junto com você, Brasil Mostra tua força ao Brasil E faz da nação sua bandeira E a paixão da massa inteira Vai junto com você, Brasil Tchau, filho Tchau, mãe Tchau, filho Tchau, mãe Tchau, filho Nesse calcão Active Go Tem a energia que seu filho precisa todos os dias A vida não pode ser só no sofá Nescar, energia pra todo dia virar história Mistérios, crenças e muita meditação Prepare-se para uma noite zen E a mar Fica na Ásia Aqui vivem diversas etnias Em paz e tranquilidade A vida simples das monjas O mais difícil é aprender a acalmar a mente Uma montanha sagrada O Monte Popa Que seria morada de deuses e espíritos poderosos E o templo dos 90 mil budas Todas as paredes desse templo Tem budas esculpidos Hoje no Globo Repórter Você que se liga na Copa da Globo Nós estamos de volta Salvador, na Bahia A um a um E é o seguinte, meu amigo Tiago Leifert Aqui teve de tudo Teve pênalti Discutível Muita reclamação Teve vaia pro Diego Costa Mas tem um peixinho do Monteiro Quero ver você fazer um peixinho daquele Tiago Nem pensado, hein Nem pensado, Luiz Roberto Boa tarde pra você Boa tarde pra todo mundo Arbitragem chamando a atenção Tanto no jogo aí Holanda e Espanha Ontem no jogo do Brasil E hoje mais cedo México e Camarões Olha só o que aconteceu A uma da tarde Na Arena das Dunas Em Natal A gente tem os lances pra você O cruzamento meio da direita Giovani do Santos Meteu pra dentro Um a zero México Não estava valendo O bandeira errou E errou feio Daí a visão dele pra você A linha mostra Posição legal do Giovani do Santos E esse gol acabou sendo anulado Olha a visão do bandeira Esse aí não dava pra errar, professor Pra piorar O mesmo bandeira Outro gol do Giovani do Santos Seria o segundo gol dele Na Copa do Mundo A bola raspa no jogador de Camarões Não tem impedimento Escanteio, professor Ele anulou de novo Tirou outro gol do México Nossa, bem direitinho Como ela raspa no jogador de Camarões O técnico do México O Piorro tava bravo O México não se entregou No segundo tempo Foi pra cima Olha a jogada pintando aí Giovani do Santos Cortou, bateu O goleiro pegou E foi lá o Peralta Pra confirmar Um a zero o México O México conseguiu botar a cabeça no lugar E essa boa vitória Nosso grupo A verdade é a seguinte Camarões não é lá essas coisas Mas nosso grupo tá complicado O México fez uma partidaça Voltando a falar De Holanda e Espanha Chamou muito a atenção Durante a partida aí As vaias ao Diego Costa Ele é brasileiro Naturalizado espanhol E optou por jogar pela seleção da Espanha A gente perguntou no nosso aplicativo E no GloboSport.com Você é a favor ou não As vaias tá aqui ó Pro Diego Costa Não 60% Agora Lá no estádio O pessoal pelo jeito 90% Era a favor de vaias Porque vaiaram ele bastante Não é isso Luiz Roberto Pois é Tiago Vaiaram e vaiaram bastante mesmo O Diego Costa Mas eu não sei se você concorda Ah você concorda Se tem um lugar nesse país Que não tem vaia pro Diego Costa É no Sergipe É em Sergipe Em Lagarto Onde a Priscila Bittencourt Acompanha a festa Dos familiares e amigos Do Diego Costa Não é isso Priscila É isso mesmo Luiz Roberto Olha o grito da galera Tá todo mundo Apoiando o Diego Costa Esse golzinho No finalzinho do primeiro tempo Não desanimou ninguém Aqui tem forró Nas tamancas Tem sorriso no rosto E tem também Esperança no coração O Flávio foi o primeiro Professor de futebol Do Diego Costa Aqui Tá esperançoso? Com certeza A gente tem certeza Que vai virar E agora o Diego Costa Nós vamos ganhar esse jogo Com 1x0 E agora o Diego Costa A galera aqui Tá na fé Tá acreditando A gente vai continuar Na torcida Sem vaias Só com gritos de apoio Com você Luiz Roberto Valeu Priscila Bittencourt Obrigado pelas informações Diretamente de Lagarto A festa Continua lá A galera reunida E daqui a pouco Nós voltamos Outras atrações Na sequência da Copa Aqui da Globo Globo e você Juntos da Copa Oi Vou levar essa aqui Vou pegar uma sacolinha Pega duas Uma pra cada pé Tem certeza? Uhum Brasil, Brasil, Brasil Romário Cadê o pesqueiro da sua varela? Tão que merece Havaianas O pé de rito é nosso Bicho, vai pegar aqui no Brasil Um árabe Desperto Cadáver Do combustível aos serviços Aqui tudo é gel É por isso que Posto não se discute Tem que ser gel Sou brasileiro E ser brasileiro Não é apenas se vestir De verde e amarelo Vai muito além disso Porque a minha brasilidade Tá na rua Tá na conversa Com os amigos E no almoço de domingo Tá na certeza De que não importa Pra qual lugar do mundo Eu vá Voltar é sempre melhor Cartão Evo 100% brasileiro 100% com você Copa do Mundo da FIFA Que bom que você veio O futebol mudou Clones Resultados garantidos Nós devemos nos erguer Mas eles são invisíveis Platão concorda Não há risco maior Do que jogar sem arriscar Eles arriscam muito Afinal de contas São apenas humanos Não deixe pra amanhã Netshoes Maior e-commerce esportivo do mundo Eu tenho 7 anos 10 8 E a gente nunca viu Brasil ser campeão Eu não tava nem na barriga da mamãe Meu pai já viu 3 títulos Diz que foi a maior festa Eu nunca vi o Brasil ganhar o Mundial Seleção Esqueça os adultos É pra mim que você tem que jogar Brasil Joga pra mim Joga pra mim Joga pra mim O Brasil já papou 5 títulos mundiais E esse dia patrocina a Seleção Porque pra muita gente Esse vai ser o primeiro Joga pra mim Time que tá ganhando o nosso Neste Bobagem Tem mais é que reforçar Ou então aparar os excessos Né, Muricy? Investir em qualidade Inovar Mudar estratégia Pra surpreender Trabalho, meu filho Tem que ter trabalho E a mão do especialista Seja no futebol Seja na barbearia Contar com o especialista Faz toda a diferença Procure o Sebrae Incentivador oficial do empreendedor brasileiro Especialistas em pequenos negócios Renato quer saber De uma vez por todas Se Juliana gosta mesmo dele Hoje eu vou botar tudo em pratos limpos Ou ela me quer Ou ela não me quer Ponto final Sexta Meu pedacinho de chão Você que desliga na Copa da Globo Nós estamos de volta Salvador na Bahia 51 mil lugares Pra Espanha e Holanda E agora nós vamos direto Pra Tresópolis Vamos pra Granja Comari Formações da seleção brasileira Certamente Abel Neto Faria o gol que o Van Persie Fez agora a pouco Com aquele peixinho espetacular Boa tarde, Abel Boa tarde, Luiz Roberto Olha, não teria essa categoria toda não Falando em categoria Os jogadores da seleção brasileira Trabalharam hoje Você sabe que o dia seguinte aos jogos É sempre mais tranquilo De relaxamento Principalmente para os titulares De manhã Eles foram fazer aquele Chamado treino regenerativo Na piscina Temos aí imagens cedidas pela CBF Os jogadores na piscina Marcelo, Luiz, Gustavo Somente os titulares Fizeram esse trabalho De recuperação muscular Os reservas Vieram a campo Fizeram descontraído Treino de futebol Ali na caixa de areia Imitando aí as areias Da praia do Rio de Janeiro E amanhã A seleção brasileira Volta a trabalhar Também no período da manhã Esse treino de hoje Seria a tarde Foi antecipado Para as 11 da manhã Porque todos estão Acompanhando aí Os jogos da Copa do Mundo E amanhã De novo de manhã Os reservas Vão fazer um jogo treino Contra a equipe sub-20 Do Fluminense E os titulares Treinam num campo Separadamente Aqui na Granja Comari Luiz Roberto Muito bem, Abel Futebol Estou lado aqui De uma figura Que no futebol Eu vou falar É dar trabalho Para os caras É, não Que bom de futebol Depois do piquezinho dele Como é que estava ali Nada mais não Luiz Os melhores momentos aí A gente teve lances Bem É, bons momentos Primeiro Acho que é a do Snyder Que a gente vai ver Exatamente Tá vendo Ele vem de trás Fugindo da linha Que estava E o Cacilhas Para mim Teve Teve uma grande Uma grande participação Mas que ele não cai Ele fica em pé Esperando a decisão Do Snyder E termina o Snyder Daquilo Aí é o lance do Pé Você vê que na hora Que dá o carrinho O De Vrij Dá o carrinho O Diego não tem Não faz nenhuma Força para tirar a perna Para acontecer Aconteceu o top O Chaube bateu 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 bem Também Sem chance Essa aí Seria 2x0 Dá de vindo A mesma situação Do Cacilhas Não caiu Foi em pé Esperando decidir Quando decidiu Ele foi lá E pegou Olha o passo Aí é Que bola do brinde Para ninguém reclamar Mais que ele joga Porque é filho do Eza Que é da comissão Técnica do Eza Zagueiro Blinde Essa intriga da oposição Você vê que Não era fácil Da posição que ele estava Como estava Ele entrar de cabeça Você vê que ele joga A bola Não é de cabeça Para o lado não É de cabeça Por cima do Cacilhas Bom Renato Marcílio O lance Do pênalti Que a gente vai falar Agora aqui O Deobosco está voltando Seleção Da Espanha também O Júnior destacou bem Quer dizer O Diego Costa Ele deixa mesmo O pé mais esse embrolho É contigo Renato Na hora eu falei Isso Ele deixa o pé Não faz questão de tirar Para ser atingido Então se nós olharmos O lance Olha É em velocidade normal Tu olha Pênalti Agora em câmara lenta Olha lá Ó Vamos ver É o pé esquerdo dele Olha Aí passa uma vez É pênalti Passa a segunda A terceira A quarta Tudo é pênalti Na quinta Vem uma câmara lenta Que mostra Que ele deixa O pé de propósito Para ser atingido Ou seja Se eu sou árbitro Eu estou dentro do campo Eu estou vendo pênalti Eu dou pênalti E não vou criticar O Rizoli por isso Ele viu pênalti Todo mundo no estádio Viu a penalidade máxima Essa câmara Essa câmara lenta Esse recurso eletrônico Nenhum árbitro tem Não pode se criticar O Rizoli por isso Mas no recurso eletrônico Ficou claro Que ele que pisou no cara Né Renato? Mas é bem Você definiu bem O juiz costuma dizer Quando você tem que procurar Buscar 5, 6 repetições E que na velocidade normal Deu toda a sensação de pênalti É porque eu tive que marcar Autoriza Nicola Rizoli Bola rolando Está valendo É o segundo tempo De 1 para a Espanha 1 para a Holanda Aí o Alba Chave Alonso Chave Alonso Para Iniesta Iniesta Diego Costa Fez a movimentação Fez a movimentação E a bola sai para a lateral Alba E a chuvinha Que caiu em Natal Agora há pouco Na vitória do México Por 1 a 0 Sobre Camarões Também agora está aqui em Salvador Chove na Bahia Iniesta Iniesta Diego Costa Se movimenta Foi desarmado Ela fica na direita Chegou para fazer o domínio Van Persie Tocando para o Yamate Yamate de novo No Van Persie O autor do gol Da Holanda Que gol Fez o Van Persie A cabeçada O movimento da cabeçada E depois O jeito Que ele toca na bola Para encobrir o Cacilhas Que beleza de gol De Jong Bola no chão Chegou para fazer o corte Jordi Alba Xabi Alonso Para a Iniesta Iniesta tenta a jogada Acaba perdendo Yamate recupera para a Holanda Veja a chuva Como pega forte Agora a chuva na Bahia Bola para o Robin Na direita Ele e o Sérgio Ramos Melhor para o Sérgio Ramos E daqui a pouco O grupo B Tem o segundo jogo Chile e Austrália O forte time chileno Para muitos o melhor time chileno De todos os tempos Enfrentando a Austrália Direto de Cuiabá Kleber Machado Caio Ribeiro Leonardo Gaciba O nosso time A chuva É Não tem jeito Faz que nem o The Box O Tony Isso Bota uma capinha de chuva Vem o Davi Silva Tocando na direita Boa bola Ele buscava O Aspiricueta Lateral Que favorece a Espanha Olha o próprio Aspiricueta Para fazer a cobrança Está aí o lateral Do Chelsea Da Inglaterra Esse aí ganhou a posição Aos 45 Do segundo tempo Arremessando Buscando Diego Costa Aliás os dois Que não são campeões mundiais Diego Costa Brasileiro Chegou agora E o Aspiricueta E o Aspiricueta Um dos outros Que estão em campo Todos Conquistaram O título mundial Em 2010 Vai lá o Aspiricueta Pela direita Ele protege Davi Silva Fica mais atrás Rola pro Davi Aí o Davi Silva Traz pra perna esquerda Que é boa Ele buscava o Xavi Chegou bem no De Jong Saiu jogando com o Snyder Tem habilidade o Snyder Mas Xavi Alonso Recupera Outra vez tocando no Xavi Xavi pra Aspiricueta Desde a Espanha Tentando a iniciativa do jogo O controle do jogo No comecinho do segundo Terminou com a Holanda Melhor Chave pra Xavi Alonso Outra vez o Aspiricueta Atrás do Busquets Dá pra você ver Luiz Como é que Tá procurando a equipe Ficar toda ela juntinha Naqueles famosos 30 metros Que os treinadores querem Com os três setores Bem juntos Roubada de bola da Holanda Robin A espiga Fica atrás do Vlar Aí jogando com o Guzman De Guzman na direita Para Yermatt Aí chegando o Sérgio Ramos Olha o Sérgio Ramos Categoria Ele deu um toquezinho leve De cabeça pra bola Não sair Busquets Na esquerda Iniesta Buscou no pé esquerdo Dominou com categoria Diego Costa faz a movimentação Chegou no carrinho O De Vrij Tocando a bola Pra lateral Comecinho do segundo tempo Você ligado na Globo Curtindo a Copa do Mundo A qualquer momento Outras informações Da seleção brasileira Nos nossos telejornais Ao longo da programação Da Globo O clima que envolve Não só as cidades Que estão recebendo Jogos da Copa Mas também as cidades Que recebem as seleções Da Copa do Mundo Aí você vê a Espanha Pela esquerda Com o Diego Costa Tocando mais atrás Com o Chave Chave pra Busquets Davi Silva A espiriqueta passa Do lado direito Davi Silva pra Iniesta Iniesta Pé direito No cantinho E o Silas E o Silas O Mora escapou um pouquinho Subiu E o Silas fez até graça Olha o chute Vem Opa Perigo Essa bola Tocou na coxa esquerda Dele E a super câmera Dois craques É o Chave E o Snyder E a dividida Que vem Na bola Um de bris Um pouquinho mais alto Mas Dentro da Normalidade De um jogo De futebol Lateral é pra Espanha Aqui na esquerda Hoje Depois de em família Tem o Globo Repórter E logo depois Uma missão Para o caçador Sai jogando mais uma vez A Holanda A bola recuada Lá para O Silasen Aí o goleiro do Ajax A Holanda Saiu perdendo O jogo foi se configurando Daquele jeitão Para a Espanha A Espanha dominando Posta de bola Mas a Holanda Passou agredir Buscou empate Van Persie fez Num bonito gol Ainda no primeiro tempo Aí o Robin Vem o Robin Na sua jogada Reclamou de falta Sérgio Ramos Fez o desarme Aí De Jong Lá atrás Ele toca pro Vlar E no jogo Lá na esquerda Blind Schneider Outra vez no Blind E o Snyder ali Os dois ficam bem próximos Lateral que favorece A seleção holandesa Não tem pressa ao Blind Comecinho do segundo tempo Pra você Amanhã Quatro jogos De Copa do Mundo Aqui Grandes jogos Copa do Mundo É sempre Sempre muito Grande barato Né? Você curte Qualquer jogo de copa É um jogo legal Bora pela direita Vai recebendo O Van Persie Aí o autor do gol Domina Com a canhotinha Que é boa Arrumou pro Yamate O passo era pro Robin Voltou no Yamate Aí o de Guzman Ajeitando pro Snyder Pelo jogo na direita Yamate Espanha toda No campo defensivo As duas linhas Olha só nessa imagem As duas linhas compactadas De quatro jogadores Quatro marcadores Quatro na frente Tentando impedir Que a Holanda Consiga Aquela bola Que bota o companheiro Na cara do gol E aí parte dos pés Dessas feras Aí como Snyder Blind Indy Aí o de Guzman Outra vez no Indy Ela vai passar lá Com o Vlar Ou com o Silvio E sim o Vlar Prefere jogar Do lado direito Agora com o De Vrij Mas o passo Pro Van Persie Ele o Sérgio Ramos O Juiz entendeu Que o Van Persie Saiu com o Bode Club Mas eu achei Que foi falta Do Sérgio Ramos O Juiz Van Gal Quase expulsou O Juiz Olha o Van Gal Foi falta Do Sérgio Ramos O Juiz Van Gal Ficou bem mais fácil Viu o Juiz Van Gal Porque o nome dele É Aloysius Paulos Maria Van Gal Olha o Robin Dominou o Robin Limpou Levou pro pé esquerdo GOOOOOOOL GOOOOOOOL Da Holanda GOOOOOOOL É gol de Robin É gol de Robin Número 11 É gol da virada Da Holanda E é gol Com a marca Do camisa 11 Da seleção holandesa E do Bayern de Munique Domina com o lado direito Com o pé direito Todo mundo sabe que ele vai levar Para a canhota Mas aí ele abusa Do seu repertório Aí a roubada de bola Não passa errado Guzman Snyder De novo Blind Levantou Olha o Robin Dominou Trouxe pra esquerda E mandou Pro meio do gol Pra estufar A regola dominada Agora Bonito Robin E o corte No Piquet E o chute De canhota Que ainda bateu No Sérgio Ramos Pra Concretizar A virada Da Holanda Mais uma vez Tira o Piquet Sérgio Ramos Vem Se atira Na frente dele A bola resfala No pico Do pé esquerdo Do Sérgio Ramos E a espelha Já dá o troco Aspiricleta Escanteio Pra Espanha É Robin A tricofensiva Da Holanda É demais Outro grande passe E outra grande jogagem Individual Consciente De como a bola Estava pra ele Dentro da área Sem chance De uma coisa De um grande gol Tá caído O Indy Jogadores holandeses Chamaram a atenção Agora do árbitro Nicola Rizzoli Da Itália Eu sinceramente Não percebi Se teve Algum movimento Suspeito De algum jogador espanhol Sobre o Indy Depois que o escanteio Foi marcado Rizzoli Vai lá Conversa Com o Cines E com o De Jong A verdade É que temos Um escanteio Ele tá com a mão No superfílio esquerdo Vamos ver agora Diego Costa A cabeçadinha E depois O Indy Desabou Depois A cabeçada Merece O cartão Exatamente Se ele não viu Alguns dos filhares Pode ter visto E ele pode Estar se comunicando Com o rádio de comunicação O juiz que é O Nessori Quer falar só Com Incluir o Indy Também na conversa É que o Indy Valorizou demais Agora Diego Costa Fiz o que não devia Escanteio Para a seleção espanhola Indy Marcando Diego Costa Cerso Ramos Piquet Busquets Os grandalhões Levantamento Olha o Cerso Ramos Silençém Já tá marcada A falta Que favorece A seleção holandesa Com o Júnior Agora A Espanha tem algumas possibilidades A gente tá revendo agora Por uma outra câmera É o movimento ali Do Diego Costa O Indy valorizou Evidentemente E não foi uma cabeçada Tem o movimento Mas não é aquela cabeçada É pra cartão amarelo É o gesto de hostilidade Se mostra o cartão amarelo Pra estabelecer o limite Com o jogador Se não todos os outros Acham o direito De fazer a mesma coisa E não levar cartão nenhum O japonês Já deve ir embora mais cedo O colombiano Deve ir embora mais cedo Deixa o entorno E vai embora mais cedo também Uma hora mais cedo Porque quando se erra muito De forma importante Numa Copa do Mundo É difícil voltar a apitar Aí o Piquet rasgando Agora vai ficar no De Jong A Holanda virou o jogo Com gols do Van Persie Do Robin Vai lá atrás Agora para o Silenzen Levantamento lá pro Blind Totózinho de cabeça Agora voltou no De Jong Aí ele bota pro Robin Na velocidade Vai chegando mais uma vez o Piquet Lembrando que Brasil E o grupo do Brasil Grupo A Brasil Com as Camarões México E os vencedores desse grupo Enfrentam os vencedores desse grupo aqui Espanha, Holanda, Chile e Austrália Que vão jogar daqui a pouco E a Globo mostra pra você Vai jogando a equipe espanhola David Silva Faz o levantamento no meio pro Xavi Xavi pra Xavi Alonso Passou errado Recuperação é do Van Persie A Holanda cresceu no emocional Na confiança Depois do gol de empate Olha lá atrás com o Silenzen Sempre o primeiro de um grupo Enfrenta o segundo do outro grupo O Brasil com a vitória de ontem Encaminha na sua classificação Uma vitória importante Dois gols de diferença E agora terça-feira Joga contra o México em Fortaleza Xavi E aqui no caso de um vencedor Já pensou? Tem um vencedor No outro jogo da Austrália e Chile Se o Chile tem um time com recursos Fica embolada a luta Pela classificação no grupo E o perdedor daqui Começa a temer pela sorte Xavi Alonso Na esquerda Diego Costa Tá marcado o impedimento Do brasileiro naturalizado Espanhol Do Atlético de Madrid O Diego Costa Que bola do blinde de novo E aí o Robin A dominada na ponta do pé esquerdo E aí todo mundo sabe Que ele vai levar pra dentro Pra canhotinha Mas é duro né Júlio Mesmo sabendo é duro de marcar Ele dominou ela muito bem E ela cai na direita O pequeno que tá na jogada Tenta dar o bote nele Ele já tá consciente Do que ele vai fazer Aquele cortezinho pra dentro Como normalmente ele sempre faz Lateral para o Alba Prazer a cobrança Amanhã quatro jogos Na Copa da Globo Pra você Uma da tarde Quatro da tarde Sete da noite Itália e Inglaterra Nossa Que grande o jogo E duas seleções Campeões mundiais Aliás tem seleção Campeão mundial Com Uruguai e Costa Rica Às quatro horas da tarde Jogos Pra você curtir No sabadão Na Copa da Globo Guzman Iniesta Brigou Ganhou Diego Costa E o juiz Diz que foi tudo normal E amanhã É o único dia Que nós teremos quatro jogos Em dez da noite Costa do Marfim E Japão Claro que Jogos em horários diferentes E seguidos É o único dia Na última rodada A gente tem Grupos Duas rodadas de grupos Aí temos quatro Diego Silva Gustavo Diego Costa O trabalho vai ficar lá Com o Silencio Silencio esperando 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 Tá ganhando Por dois a um Tá legal Deu Bosco Trocando uma ideia Com o Cerejo O Tony Cerejo Do outro lado O Vangal E o Clávia Parecem mais tranquilos Nessa altura Com a vitória Por dois a um Deu Bosco E o que será Que ele vai fazer É o alternativo Pedro Velocidade Pode ser também Tem Fader Gastei Na série de jogadores O próprio Fernando Torres Também Tem o Vila O maior tireiro Da seleção espanhola O que não falta É uma opção Ofensiva Não é por atacado É um gol direto Perdendo Por dois a um Na reedição Da decisão Da Copa de 2010 A Holanda Hoje vai dando Troco de virada Sérgio Ramos Se movimentou Diego Costa Pelo meio Passou na esquerda Já recebe O Diego Costa Toca de primeira Quem recebe É o Alba Alba tem o Davi Silva Lá na ponta direita Aspericueta Jogou com o Chave Chave Coutinho Para a Iniesta Tentou Passe curto A Holanda Vai marcando muito Mais uma roubada De bola E snade Para o Robben O Robben Tem o Van Persie Tem o Yamate Van Persie Na ponta direita Robben Levou Categoria Para o Van Persie Arrumou Van Persie Para o pé direito No travessão Quase E decidiu o jogo Van Persie Arrubada de bola Do Tic Tata Espanhol Deu nisso Para o Yamate E o Van Persie Um joelho na frente Marcinho Está impedido Ele foi com a pera direita Que não é bom Não é que bom Para sair Se ajudou Sem reclamar Levantando o braço Pedindo o impedimento Que aconteceu Bambiou o travessão No espanhol Perdão O jogo agora Ele vai de acordo Vai ao encontro Daquilo que a Holanda queria Uma vantagem O time todo curto Roubada de bola E velocidade Com os três homens de frente A campeã do mundo Se vê em situação de risco Na estreia da Copa do Mundo do Brasil Iniesta Bonão para o Davi Silva Davi Silva Protegiu Agora botou no chave Linda bola Aspilicleta Dominou para o Davi Silva Silesen Nos pés do atacante Do Manchester City Da Inglaterra Para fazer a defesa Olha Vai mexer O Van Gaal E vai botar Um garoto O Hinaldo Entrou muito bem Nos amistosos Chuta muito De fora da área Bate falta O Van Gaal Vai mexer Ou seja O antídoto Para as modificações Que o Del Bosco Vai fazer com O Fernando Torres E o Pedro As substâncias Vêm juntas Aí você vê Olha Mais uma vez O Inaidum Ele vai tirar O Deguzma Que inclusive Tem cartão Mas são estilos Completamente diferentes O Deguzma É mais marcador O Inaidum É mais O Meio É mais pra frente Júnior Eu acho que a razão Da saída Do Deguzma É exatamente O fato De ter o cartão O jogo Vai ficar mais pegado Quer dizer E o risco De tomar o segundo Amarelo É grande E sair no Diego Também E a reação Da torcida É essa Que você está ouvindo Entrando O Fernando Torres É centroavante Homem de área Funciona Absolutamente a mesma E aí Tira o Xabi Alonso Pra botar Mais um atacante E bota o Pedro Faz as beiradas Mas finaliza Muito bem Essa foi a escolha Do Del Bosque Júnior Vai correr um pouquinho Mais de risco Afinal está perdendo o jogo Ele precisa correr Esse risco Senão Como a gente comentava No início da transmissão Quem perdeu Fica numa situação De obrigação De ganhar Dos dois próximos adversários Robin Linda bola Pro Van Persie Pouquinho atrás Van Persie deixou passar Correu Evitou a saída de bola Pela linha de lado Aí o Robin Van Persie Fez um gol Meteu uma bola Na trave agora há pouco O Inaudum Vira o jogo Pro Indy O Indy tem um brinde Do lado esquerdo Aí o lateral Participou dos dois Lances de gol Tocou pro Robin Veja o Robin Fez o segundo Da Holanda Isso é um lado Que não é muito habitual Pro Largem Robin A seleção até mais Do que no Bayern de Munique O Juiz marcou falta O Piquet fica desesperado O Robin dá um sorriso O Piquet também Abra os braços E a falta foi marcada Marcou toque Eu não vi absolutamente nada Por isso que ele vi e coloca as mãos na cabeça O lance foi absolutamente normal Nenhuma irregularidade Esse é o meu boss Tem cobrança de falta O Snyder vai lá Assina uma posição assim Bateu a falta contra o Brasil Em 2010 A bola passou e entrou Vai o Snyder Para a cobrança de falta Robin na primeira trave Levantamento Cacirias O toque GOOOOOOOL De Vrij para a Holanda O zagueiro que participou do lance do pênalti Foi na segunda trave Uma bola chorada Cobrança do Snyder O De Vrij é esse último aqui Passa pelo Cacirias E o Drevige com o pé esquerdo Veja só Ele vai tocar de cabeça Agora A bola vai bater na trave Voltar no pé esquerdo dele E o Indy Fez falta no Cacirias O João Pérsio Perdão O Indy Perdão Marcílio Já vou te chamar Só estou descrevendo os lances Porque olha O Indy Reclamou ali De ser empurrado pelo Busquets São as irregularidades possíveis No lance que terminou Com o toque do De Vrij Agora com você Marcílio A falta do Van Persie Sobre o Cacirias Não sei nem se o Cacirias É pegar a bola Mesmo que não sofresse a falta É outra coisa A bola está em jogo E o goleiro É acoçado Faltosamente Dentro da grande área O João Pérsio O João Pérsio vai ao encontro Do goleiro Ele não disputa a bola Direito Atualmente Havendo um choque natural Entre dois jogadores Não Ele é aborroado É acoçado No Cacirias Por o João Pérsio A falta aconteceu E o gol do Víde Foi irregular O clima esquenta Esse jogo ficou Revestido de uma rivalidade Monumental Depois da final Da Copa do Mundo Não é um nome que é natural As eleições que decidiram a Copa Era um título inédito E agora a gente está vendo O Van Persie no Pedro Duas vezes E saiu o cartão amarelo Para o capitão Robin Van Persie Lembrando que dois cartões Na Copa do Mundo Suspende Na terceira partida Porém Na última rodada Se o cara tomar o segundo Ele cumpre nas oitavas Mas se ele passar de fase Com o cartão Os campeões serão zerados A partir das oitavas E o fato de que ele repete Lá na frente Nas semis Falta a grosseira Né Marcílio Do Van Persie Ele abre o braço Ele se projeta Sobre o Cacirias E ainda abre o braço Em curva O goleiro da Espanha Talvez Repito Talvez até o Cacirias Não fosse alcançar a bola Mas é outra discussão Está jogando mais uma vez A seleção espanhola Busquets A campeã do mundo É isso que você está vendo Aí na sua tela Vai perdendo de virada Para a vice 3 para a Holanda 1 para a Espanha Que saiu na frente Chave Busquets A Espanha que agora Enfrenta o Chile No Maracanã Na próxima rodada Aí Jordi Alba Mais 21 minutos Tem bola rolando Ainda pela frente Aqui Veja o Pedro Vai para cima Da marcação Do Debris Fez o cruzamento Fernando No Torrezinho No Alto Bandeirinho No Alto Bandeirinho Pedro Do tempo 3 para a Holanda 1 para a Espanha 7 da noite Teve cartão Mas é o capitão Van Persie Van Persie Cacilhas com o pé Incrível Aí mais uma vez A bola fica no Hinaio De Jong Snyder De Jong Na Esquerda Blind Cruzamento A bola passa na frente Do gol do Cacilhas E vai saindo em tiro De Mercan Vai jogando Cacilhas Tem pressa A seleção espanhola É a Copa do Mundo Segundo dia de Copa Daqui a pouco Será a vez de Cuiabá A estreia de Cuiabá Na Copa do Mundo Vamos lá para o Pantanal Para a Arena Pantanal E a Globo na Copa Amanhã Quatro jogos Em uma da tarde Colômbia e Grécia Será a vez do Mineirão Depois Fortaleza Uruguai Costa Rica O atual O time quarto colocado Na Copa estreando Olha em profundidade Para o Fernando Toro Está marcado impedimento É aquela história O Bandeirinha foi esperando O Fernando Toro dominar a bola E foi orienta Claro Mudou a orientação Só está O Fernando Toro Não tem nenhum jogador Da Espanha Junto com ele Ou seja Não há possibilidade Que outro jogador Da Espanha Participe da jogada É só ele Que vai participar Não precisa esperar E tocar na bola A defesa do Cacilhas Torcedor da Espanha Não está acreditando Como é que pode Seleção que vem dominando Nos últimos oito anos O cenário internacional Duas Eurocopas E a Copa do Mundo Só que tem o seguinte Na Copa da África A Espanha estreou perdendo É o único campeão do mundo Que no primeiro jogo Perdeu Perdeu de 1 a 0 Para a Suíça Mas eu falava de amanhã Olha Uma da tarde Se por hora de Brasília Por exemplo Itália e Inglaterra O jogo é às 6 da tarde Manaus Às 7 Pelo horário de Brasília Um grande clássico Do futebol mundial Um jogo Às 10 da noite Sabadão 10 da noite Costa do Marfim Japão Um jogo Os quatro jogos Do sábado A Globo Mostrando pra você A jogada do Sérgio Ramos O torcedor da Holanda Vai desfrutando De uma vitória Sensacional E o torcedor do Holandês Está tentando Organizar uma ola Que desde a Copa de 86 No México Se transformou Numa tradição Veja a jogada Do Busquets Toca atrás Do Iniesta Iniesta Bota na esquerda Ajeitou pro Alba Alba para a chave De novo no Alba Na esquerda Pedro Aí o Jordi Alba Pressionado Pelo Naidun Ela espirrada Vai saindo em lateral Que favorece A seleção holandesa E a ola Vai passando E o legal Que são Aqui no Na fronte nova São Três anéis E os três Estão acompanhando A ola E atrás do gol À direita Do seu televisor Aí a gente tem Uma arquibancada Que é móvel Olha lá Aquibancada Atrás ali Do Oca Síria Van Persie ganhou Bateu Gol Da Holanda Vira goleada Vira goleada em Salvador Van Persie De novo o capitão Igual a Neymar E faz o segundo Dele no jogo O quarto O quarto da Holanda O Cacilhas O Van Persie tomou A bola do capitão Da Espanha Dizíamos a pouco Ele viveu um período Conturbado Entre a Copa da África Do Sul e Esta De levantar a taça No último jogo Da Espanha Copa E de entregar o ouro Para Robin Van Persie Aos 27 Liquidaram a fatura E olha Com 4 a 1 No placar É um desafio monumental Para a Espanha Daqui para frente E uma Holanda Muito próxima De brigar Mesmo Por uma das duas vagas Esse grupo equilibrado Não tem dúvida Nenhuma disso Lógico que Condição a Espanha Tem De vencer os dois próximos Adversários Só que ela vai Pelo menos até agora Com 3 gols Para tirar essa diferença O que não é fácil É um placar Que pouca gente Apostou nele Uma goleada Num jogo De tamanho Equilíbrio Como a Espanha Em tese Mais inteira Do que a Holanda Que perdeu Rander Hart Perdeu Stroman Jogadores Muito importantes Eu diria Que ninguém Acerta Um bookmaker Desse 4 a 1 Pro Holanda Com a Espanha E a galera Gritola A Espanha Dele Você sabe Como é O futebol Ele realmente É ingrato Em algumas situações Por mais Que ele tenha feito Tudo que fez Pelo futebol Infelizmente Vamos botar Na conta dele Esse quarto gol Bandeira do Bahia Bandeira do Vitória Cartola holandesa Uma festa bacana A chuva chegou Com força Agora E o jogo Com cinco gols Olha a bola espirrada Vai sobrar Com o Torres Que já tinha parado O jogo Marcando uma falta Para a Espanha Bom Marcílio O lance Não se desenvolveu Mas o lance Não se desenvolveu Com a velocidade Que talvez Ele se desenvolvesse O índio Que estava na jogada Ele foi mais lentamente Porque ele percebeu A marcação da falta Mas poderia ter observado A vantagem Não custa nada Espera Uma fração Não é nem fração Espera um segundinho Dois Ver como é Que a jogada Vai se desenrolar Não concretizada A lei da vantagem Ele volta atrás E marca a falta Perrogativa Que carrega Ele fornece Nós vimos bandeira Do Botafogo De Ribeirão Preto Ribeirão Preto Que está recebendo A França E agora A falta para a Espanha Sérgio Ramos E Chave Colocados para a cobrança A Holanda Vai goleando Por 4 a 1 Vai abrindo Com goleada O grupo B Da Copa do Mundo No confronto Que envolve Os dois times Na última final de Copa Sérgio Ramos E Chave O Chave O Chave tem recurso Às vezes ele bate mais forte Pela posição do corpo dele Ele bateria mais colocado Vamos ver o Sérgio Ramos Pé direito A direita Do Silas Importante destacar Que a Holanda Ela tem um comportamento Muito peculiar Muito próprio E na sexta-feira passada A gente vê a cobrança Do Sérgio Ramos O Luiz Vangal Liberou O jogador De 16 Estão liberados Liberados mesmo Vocês podem que eles quiserem E voltar a hora Que vocês quiserem Os jogadores voltaram de manhã No Rio de Janeiro O Holanda está no hotel Fica no meio da cidade O jogador sai Compra o jornal E aí Impressional Desa divulgou E ficou um clima ruim E tal Mas dentro do campo Eles estão dando conta Com sobras Do recado Bom, o De Vrij Participou do lance Do pênalti Fez um dos gols E está sendo substituído Nesse momento Mexe A seleção holandesa Entrando O Velteman E os três Com apenas Três jogos Pela seleção holandesa Fala, Nacim Nessas fotos Perto, dar uma nova Um novo posicionamento Dos árbitros Eles ficam de frente Para a barreira E fazem sinal Para os jogadores Para não levantar o braço Por que que eles não precisam Mais marcar a linha do impedimento E mandar o auxiliar Para a linha de fundo Porque tem um chip eletrônico Então o auxiliar Vem para a linha do impedimento E ele é árbitro Fica de frente para o lance De frente para a barreira Enxergando a movimentação De braço Dos jogadores da barreira E ele é esta Na direita A bola fica Numa espiricueta Trinta e dois minutos No segundo tempo Em Salvador Na Bahia Fernando Torres Se manda com a Espanha Pela direita Olha o Fernando Torres Foi para a linha de fundo Caiu o Fernando Torres E o Rizzoli pede calma Para todo mundo Levanta o Fernando Torres Ele apontou Para o tiro de meta E não vai punir O jogador espanhol Entendeu Que a jogada Se desenvolveu Sem simulação E sem pênalti O Indy tentou o corte A bola bateu na coxa dele Ele deu uma olhadinha Para o Vlar Que vinha na cobertura E o lance Se desenrola Dessa forma Mas ele Realmente não houve O pênalti E o Fernando Torres Ele salta Para cima da perna Do zagueiro holandês E se desequilibra E cai Caiu para uma situação Normal de jogo E não houve a penalidade máxima Acertou o visão Saindo o Davi Silva Para a entrada do Fábregas O Fábregas que mudou de time Saiu do Barcelona E foi para o Chelsea Da Inglaterra Já anunciou Já vestiu até a camisa do Chelsea Vai jogar com o Oscar Com o William Brasileiros Com o Mourinho Com o Ramírez E o rapidinho Lens vai entrar agora Para retirar o Van Pérez E certamente Recebe o carinho de todos O abraço do Robin Que ganha a abraçadeira De capitão Saiu vacionado Dois gols O gols é uma beleza Primeiro de cabeça Que legal né O Van Pérez ampliou O recorde dele Para 45 gols Com a camisa da seleção holandesa Ele superou o Cláudio Que tinha 39 Outro dia Mas o Cláudio é o primeiro Afinal de contas Ele é treinador de atacante Deve estar feliz né Júnior O objetivo foi alcançado Plenamente Não é um jogador De muito recurso Hoje realmente Fez uma grande partida Vem outra vez A seleção espanhola Fernando Torres Lateral Que favorece a Espanha 33 mil Está aí o Cláudio O que eu me referi Ao Cláudio O Cláudio Pintou aí Ele tinha 39 E aí o Luiz Vandal Agora técnico do Manchester United Essa é a comissão técnica Tem um blind Ainda Pai do blind Que está jogando Que é treinador de zagueiros Tem outra vez A seleção espanhola Rob Correria para ele Em profundidade Sérgio Ramos Rob Ganhou Cacilha saiu Rob Pode pintar um gol Abaixo A seleção holandesa Dá o troco Da final da Copa do Mundo Tira campeão do mundo Para dançar Em profundidade Robin Sérgio Ramos Robin Tira Cacilhas Tira de novo E faz o gol Laço em Salvador 5 para a Holanda 1 para a Espanha Uma estreia de gala Dos holandeses E empurra a Espanha Para uma briga cruel Pela classificação Contra o Chile Contra a Austrália Robin Categoria Discernimento Técnica E agora Categoria total No chute Tirou até a chance Do Alba Fazer o pênalti Que gol Fez o Arjen Rob E Amat Será que vem mais? 5 a 1 Os pais Estão desolados Júlio Boleada Histórica Da Holanda Na Espanha Na abertura da Copa Para Salvador Júlio É Luiz Eu tinha falado No início da transmissão Também Que a Espanha Tinha Não 4 anos Mais velhos 4 anos Mais experientes Mas nessa jogada A gente viu O pique do Robin E o Sérgio Ramos Não conseguindo acompanhar Saiu lá de trás O passe foi bom E depois ele imprimiu Uma velocidade Que deixou O Sérgio Ramos Para trás Aí usou toda a sua Categoria Toda a sua qualidade Técnica Para tirar o Cacilhas E depois Como você disse Ainda tirar o toque De qualquer possibilidade Do Alba De fazer um pênalti É Van Persie e Robin Agora eles Se juntam ao Neymar Com dois gols Na briga pela artilharia Na última Copa Foram quatro artilheiros Um deles O Sneijder Está em campo Com cinco gols O Forlan O Sneijder O Vila Olha a bola em profundidade Lá para o corte do Vlar Ela fica no meio Chegou o Veltman Aspiricueta Impressionante Depois do gol Do Van Persie Uma confiança Tudo muda Aquela palavrinha mágica Que a gente fala sempre Tal da confiança Entendeu Porque você começa E tenta fazer jogadas Que normalmente Numa situação do jogo Você não faria E essa confiança Os jogadores Robinho perdeu Para o Fernando Torres Chegou rascando Aí a confiança De mais também Isso que eu ia dizer Mas olha a reação Dos jogadores da Espanha O Davi Vila Que é o maior artilheiro Da seleção espanhola Enfim Ninguém podia supor Inclusive Técnico e auxiliar Da Espanha Que o time fosse tomar De cinco Na estreia da Copa do Mundo Ainda mais saindo Na frente Como saiu Não tomou seis gols Nas últimas três competições oficiais Olha o escanteio cobrado Fernando Torres Na segunda trave Tocou de cabeça Silençoe A Espanha Desde que a torcida brasileira Cantou Toradas de Madrid No Maracanã Na Copa de 50 Foi a mogo Seis a um Brasil Venceu a Espanha Uma das mais atuações Do futebol brasileiro A Espanha jamais Sofreu outra goleada parecida Teve aqueles cinco Da Dinamarca Todo mundo se lembra Que virou a Dinamáquina É as maiores goleadas Sofridas Em 2010 Perdeu na estreia Depois conquistou o título Mas não é uma derrota Igual aquela É bem diferente É mais uma derrota Dessa dimensão Luz Automaticamente Vai fazer com que O Del Bosch Comece um processo De renovação Da equipe Em profundidade Para o Pedro Chega a falar Fernando Torres Abelinha Tudo de bola espirrada Ficou tudo difícil E a bola ficou lá Com o Silençoe Não tem a menor pressa Os espanhóis Conversando com os Espanhóis Aqui em Salvador Eles estavam Dizendo o seguinte O Silençoe O Silençoe Está aí Dá uma olhadinha Está difícil Mas tudo bem Se vir no telão Copa do Mundo É isso Futebol Futebol é O Copa do Mundo Então é um momento Para ser desfrutado Mesmo Mas os espanhóis Diziam que O Brasil está dando Uma lição Para o futebol Internacional Ao trazer apenas Cinco ou seis jogadores Que estiveram Em Copas Não foi nem na última Em Copas Os outros todos jovens Eu acho que isso é uma das Grandes virtudes Exatamente do time Ontem A reação do time Depois de sair Termino de 1 a 0 Não se impacientar E tem outro detalhe O público acompanhou Esse comportamento Em momento nenhum Ele exigiu Da seleção brasileira Uma reação rápida Esperou o momento certo E depois saiu Com o resultado Que eles tinham E logo mais Sete da noite É jogo desse grupo aqui Desse grupo Sai o adversário Do Brasil E cara A classificação Vai classificar O Brasil Nas oitavas de final O primeiro Pega o segundo Desse grupo Pode ter um Brasil Espanha Por exemplo Levantamento Na Provan Pérsia E aí Eu tenho que fazer Uma correção A Dinamáquina Ganhou de 5 Também Vou lembrar já De quem Mas a Espanha Ganhou de 5 Da Dinamáquina Com os 4 gols Do Emílio Butraguenho Se você lembra Emílio El Butraguenho Foi invertido Esse placarão Luiz Diga Seu Renato O time perde Por 5 a 1 E faz 4 faltas Em toda partida Joga Deixa jogar Não perde A cabeça Tem que ser destacado Mesmo Ou seja Não foge Dos seus princípios Não foge É isso aí É o campeão Do mundo Que está em campo Vai perdendo Por 5 a 1 Porque é do jogo A beleza do jogo Está aí E a beleza Da Copa do Mundo É isso meus amigos E você vai curtir É só o segundo dia Você vai curtir Tudo na Globo 56 jogos ao vivo A cobertura Em todas as cidades Nas cidades que recebem As seleções O comportamento Dos brasileiros O sentimento Dos brasileiros Tudo na Globo Aí o Snyder Centésima partida dele Com a camisa holandesa Hoje E vem pro ataque Com o Lens Ele protege do lado esquerdo É rapidinho Tocou pro Blink Arrumou Bora atrás O Imaidu É a melhor expressão É a melhor expressão Tá aí o Robin É a melhor expressão Eu quero te perguntar Eu gosto Tocou que sair Aí o Sillen E o Sillen O Platini O Platini O Platini Escolheu esse jogo Opa né o gol Opa né Bilão A Holanda Com a bola nos pés Chutão do Blink Lá pro ataque Lens Snyder Bola fica no Rinaldo Bora pro Lens Velocidade do Lens Ganhou Lens Rolou pro Snyder O sexto gol Teve Maduro E foi uma laranja Madurinha O sexto gol Tocou muito forte Pro Snyder Que vinha livre 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 Tá anunciado Quatro minutos Dia cresce Quatro minutos É suplício Pra Espanha né Algumas comemorações Dos autores Dos gols Dois de Mampersi Dois de Robben Um marcado pelo De Vrij E olha a Espanha A chance do gol Fernando Torres Foi desarmado Fernando Torres E o Sinesen Foi lá pra defender É Fernando Torres Terceira holandesa Lembrando mais uma vez Que Essa é uma É uma transmissão Feita Pela FIFA Os critérios aí Utilizados São os critérios da FIFA Eles estavam mostrando aqui As comemorações Dos gols E quase que a gente Na verdade nós vimos Só a jogada No finalzinho da jogada Com o Torre já na cara do gol Seu Rizzoli Vai ser escalado de novo Seu Rizzoli Renato Marcílio Assim vai Pro motivos muito simples Ele é Uma aposta pessoal Do Pedro Luiz de Colina Aquele grande árbitro Que é pro final de 2002 Que agora é membro da comissão De arbitragem Da Acendeu a presidência Comissão de arbitragem da UEFA E faz parte da comissão de arbitragem da FIFA Tem o juiz carequinha Exato Tanto que mais apitou o jogo de Copa Tanto que ele Apitou a final da Champions League Do ano passado Do Rizzoli É tem que ter Tem que ter um pouco de De controle emocional Ao julgamento Porque depois você fica Sem os bons Porque o cara pode estar num dia Que não é muito legal também Como jogador O Européu jogou como Os governadores Tem perdido muito gol Já faz uns 4, 5 anos Mas não pode né O cara vai mal num dia Pode ir bem no outro Mas eu acho que tivemos Poucos lances assim Que a gente possa Incriminar o árbitro Até pelo andamento do jogo No segundo tempo A torcida baiana Vai se deficiando E a holandesa também Milhares de estrangeiros Que invadiram Salvador Coloriram as ruas Com o vermelho de La Roja E com o laranja Da laranja mecânica A seleção holandesa Vice-campeão em 74 e 78 E na última Copa em 2010 E chamou a atenção também É um esquema que foi montado Pelo Vangal Sem centroavante O Ron Peck O Rob O Snyder Na armação Na criação Mas sempre chegando Com gente dentro da área Que é o mais importante Não necessariamente Você precisa ter um centroavante Para você ter gente Chegando na área Aí o Snyder na centésima partida dele Essa ele não vai esquecer nunca Arrancada do Pedro Aí o veloz Pedro Fernando Torres Está na boca do gol Indy atrapalha o Pedro Os dois se desentendem Os braços E o Silvio Você fica com a bola Agora o Pedro reclamando com o lar Mas essa irritação faz parte É natural Os três faltas do jogo Apenas Enfim Não houve deslealdade na partida Em nenhum momento Meus amigos Daqui a pouco Sete da noite Horário de Brasília A estrega de Chile E Austrália Por esse grupo B Esse grupo Sai o adversário do Brasil Nas oitavas de final Vamos lá E buscar a classificação É Os espanhóis Olha aqui O gesto agora Do Del Bosco Foi um zagueirão Do Real Madrid Foi técnico Do Real Madrid Implementando A todos os jogadores Ali No momento em que Nicola Rizzoli Apita Fim de papo Um dia histórico Na Fonte Nova Em Salvador Para as Copas Goleada da Holanda De virada Sobre a atual Campeã Espanha Cinco para a Holanda Um para a Espanha Daqui a pouco Nós voltamos Com outras informações Aqui na Copa da Globo Globo e você Juntos na Copa